Música Olá, começando mais um Auge Brasil E no programa de hoje, Outubro Rosa E o Auge Brasil, claro que não poderia deixar passar em branco Música Também, Polidense Música Moda Plus Size Música A volta do Sambão no Esporte Clube de Parparência Música Música O cantor Ângelo Máximo se apresenta em Viracicaba Música E também, o Valinhos Plaza Tel Música Sofisticada e divertida É ela, a Moda Plus Size A Moda Plus Size Quer dizer, tamanhos grandes E vem ganhando muito destaque no mercado E muita sofisticação Pois é, nós conversamos com a influenciadora Adriana Milanês E também a Dani Crisp Que vai falar um pouco pra vocês do dia a dia E também umas dicas de moda E também umas dicas de moda Música Olá pessoal Eu sou Adriana Milanês Tenho 51 anos Sou influência digital E gosto muito da Moda Plus Size E desfilo a Moda Plus Size Eu fui uma das pioneiras na Moda Plus Size aqui em Santa Bárbara E gostaria de falar pra vocês um pouquinho dessa roupa Essa calça, ela é de tecido Tá usando muito tecido agora Sem ser malha, entende? O tecido plano, tá usando demais E essas estampas aqui em Arara Muito tropical, muito Brasil Tá usando muito E misturar as cores Misturar o azul com o pink Olha a bolsa aqui, combinando com a sandália, ó Esse tom de azul que tá super em alta agora E o pessoal não tá acostumado em mudar as cores E misturar Pode misturar, gente Que tá super em alta Música Gente, olha aqui A Moda Plus Size Ela começa no 42 O tamanho G, mais ou menos, é um 42 Que é o que a Lu tá vestindo Olha que conjuntinho lindo e gracioso Super bonito Bem confortável E olha Que delícia O meu seria um 52 54 E o da Lu um 42 Olha que graça Tem bonita na roupa, gente Olha Tô vestindo o Adriano da Moda Plus Size Aí Lu, é nóis Sucesso total Beijos Plus É o seguinte Hoje em dia A Plus Size está muito na moda Você que é Plus Size Tá aí preocupado em mostrar suas gordurinhas Não fique Porque hoje a moda tá muito versátil Muito legal Cropped Shortinho Mini Saia Quem falar pra você que gordinha não pode Tá mentindo Gordinha pode tudo Não é gordinha, tá gente? É Plus Size Mas eu carinhosamente Como eu sou Eu gosto de falar gordinha Olha pra vocês ver, ó Esse conjuntinho É um conjuntinho de malha Super confortável Pra gente poder Ir num shopping Passear Num parque Colocar um teninho E ficar bem à vontade Olha que gracinha, ó Gente Abuse no seu look Coloque acessório Se sinta importante Você é a peça principal Dessa vida Se você não se sentir bem Como é que as pessoas vão te amar? Então, ó Faça isso Coloque seu melhor look Seu batom Seu acessório Se você gostar Saia e arrase Beijos Plus Oi, gente Tudo bem? Bom, em primeiro lugar Quero agradecer a Lu Campeiro Por esse convite E por poder fazer parte E falar um pouquinho Da minha vida No programa Auge Brasil Então, agora Vou me apresentar Meu nome é Danila Crispi Eu tenho 42 anos Sou mamãe Sou casada E trabalho como modelo Plus Size E influenciadora digital Bom, aí vocês vão me perguntar Assim Nossa Mas como é que começou Essa vida de modelo? Eu sempre trabalhei No corporativo Então, trabalhei quase 12 anos Na minha vida No corporativo Só que eu já fazia fotos Para uma amiga Que tem a própria marca E ela também Trabalhava com Plus Size Ou seja Sempre fui gorda na vida Viu, gente? Então, tá tudo certo E eu comecei a fazer Umas fotos para ela Aí Eu engravidei Fui mãe um pouco mais velha Do que o normal Digamos assim E depois que nasce Um filho Nasce uma mãe empreendedora Então, aí eu saí Do corporativo E comecei Minha carreira solo Então, hoje eu trabalho Como influencer digital E também modelo Plus Então, foi assim Que tudo começou Eu já tinha vários contatos Sempre amei moda Sempre gostei muito De me vestir Até mesmo por eu ser gorda Então, eu acho assim Que existe muito tabu Né? Porque as pessoas Ai, as pessoas As pessoas Gente, a gente tem que vestir E usar o que a gente gosta O que a gente se sente bem Então, é isso que eu gosto De trazer um pouquinho Para vocês Falar sobre moda Sobre tendência E que está tudo certo A gente pode usar O que a gente quiser É lógico Que a gente tem que sempre Lembrar do bom senso Né? E aí, tudo começou Gente, aí tira a foto aqui Tira a foto ali E aí, a gente vai melhorando Um pouquinho mais Vai aprendendo Vai fazendo alguns cursos E assim por diante Então, eu convido vocês A me seguirem, tá? O meu arroba é DaniCrispe Eu estou voltando Tá? Eu dei uma paradinha Tive, como eu disse, né? Depois que Papes Foi para outro plano Então, eu Eu dei uma arrastada Por aí, né? E está tudo certo Digamos que está tudo certo Para a gente poder conversar Para a gente falar um pouco Sobre autoestima Dou dicas de roupas Tem umas lojas maravilhosas Que eu faço foto Que eu gravo Então, eu convido vocês A me seguirem Para a gente poder trocar Esse tipo de experiência E lembre-se Mulheres e homens também Que é importante, homens Elevem a autoestima Mas isso é feito Dia após dia Só por hoje Só por hoje Eu vou me amar Resgatando os velhos tempos O cantor Ângelo Máximo Se apresenta no Clube do Saudosista Em Piracicaba A lua já se apresenta no Clube do Saudosista A lua já se apresenta no Clube do Saudosista A lua já se apresenta no Clube do Saudosista A lua já se foi embora A lua já se apresenta no Clube do Saudosista A lua já se apresenta no Clube do Saudosista E aí Se apresenta no Clube do Saudosista A lua já se apresenta no Clube do Saudosista A lua já se apresenta no Clube do Saudosista Você, 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 o seu amor. Para você, 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 seja ao seu lado. Ao meu lado. Uma combinação de ginásio e exercício é o polidense. Executada numa barra de ferro, coreografada ou não. Exigindo força, equilíbrio, resistência e muito mais. Nós vamos a ter um papo agora com a nossa amiga Beatriz Jússes de Campinas. Oi, Luciana Campeiro. Aqui é a Beatriz Justi. Eu tenho um estúdio de polidense aqui em Campinas. Trabalho já com isso há oito anos. O estúdio tem cinco. E é um prazer trazer um pouquinho disso tudo para vocês conhecerem hoje aqui no Áudio Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Paranauê, Paranauê 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 O Outobro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como objetividade alertar as mulheres da importância da prevenção do câncer de mama e também do colo de útero. Música Na prevenção do Outobro Rosa e vamos lá, vamos se prevenir, vamos incentivar a galera, vamos buscar a informação e vamos juntos aí. Previna-se. Faça o seu auto-izinho. A qualquer sinal. Procure seu médico. Comidas pela mesma causa. Música Conheça a Rede de Olho no Câncer. Criada para apoiar e orientar sobre o auto-exame, métodos clínicos e seus hospitais referência do câncer no Brasil todo. Para fazer parte, não precisa ter câncer. Você pode criar sua própria rede e convidar amigos e parentes. Acesse www.rededeolhonocancer.org, preencha seus dados na página de cadastro e clique em Criar. Agora, só convidar. Agora, só convidar. Valinhos Plaza Hotel, com uma ampla área de lazer. Três piscinas, churrasqueiras, campo de minigolf, bangalôs e muito mais. Reinaugurada a área no dia das crianças. Com recriação, almoço e também quem animou a festa foi o cantor Ricardo Galdino. Você nunca me viu sozinho e você nunca me ouviu chorar. Não dá pra imaginar o quanto é cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É sendo vontade demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais O intuito também do Valinhos Plaza Hotel é diversificar ofertas para atrair o público. Conheçam o Vale a Pena. Pra dizer adeus, pra dizer jamais Pra dizer jamais Pra dizer jamais Tchau, tchau. E o Áudio Brasil fica por aqui. Semana que vem aguardo você. Até lá! E o Áudio Brasil fica por aqui.